Música Ian coloca na frente, Valdir de primeira, linda jogada na ponta esquerda Chegando perigosamente o Vasco, cruzamento na área, tocou e o gol Gol Jardel para o Vasco na gama, o cruzamento veio da ponta esquerda, aos 6 minutos cravados do primeiro tempo Explode a torcida do Vasco O Vasco se manda no campo de ataque na meia esquerda, William, aproxima-se da área, rolou na frente E agora Jardel bateu e o gol Gol Jardel para o Vasco da gama Vasco 1 Aos 35 minutos, Jardel que substituiu França faz o gol da vitória mascaína Afinal, Vasco 2 e Itaperuna 1 O Vasco lidera absoluto com 6 pontos em 3 jogos Agora o Carioca na rua Bariri, Olaria e Vasco O sufoco do Vasco só termina aos 41 do segundo tempo O zagueiro do Olaria tenta rebater a bola para Timismarque Sobra limpa para Jardel Jardel marcar Confira no replay Jardel, oportunismo dele Final Vasco líder Vasco líder, 1 invicto ainda Olaria 0 O Vasco O Vasco não se conforme e vai todo o ataque Chegueirão, debaixo de chuva Remo e Vasco da gama O goleiro não segura O chute de William Valdir pega o rebote Cruza na cabeça de Jardel Jardel tá aí de novo pra você conferir Jardel, o nome dele Deus te proteja porque o resto você já sabe Eu quase O placar ficou assim Remo 0 Vasco 1 A zaga do Cruzeiro No cruzamento de Pimentel Jardel cabeceia e Monato faz gol contra Na súmula o juiz lança gol de Jardel O carrasco Renato vai a linha de fundo Cruza sobre um Roger mal colocado E outro carrasco Jardel Aparece para fazer de cabeça Grêmio 1 a 0 Não deu nem pro Flamengo respirar Numa jogada de treino O mesmo Jardel entra na área E chuta por cobertura 2 a 0 O Grêmio no Clássico Roger cruzou e Jardel colocou no cantinho Ele fez O gol que ele tinha prometido fazer Esse é o terceiro gol do Grêmio Aqui no Estadio Olímpico contra o Palmeiras Um gol que ele vem comemorar com a gente É Jair e você hein Amigão O Deus do futebol estava com Jardel Arilson cruzou e Jardel Colocou de cabeça Vem aqui comemorar com a gente Mais um pro Jair O primeiro Jardel fez o quarto gol do Grêmio aqui E o segundo dele O artilheiro que o Grêmio ainda não comprou Acabou com o Palmeiras Paulo Brito, o que que se pode dizer De um nome desses, Tio? Olha Regis É bom esse Jardel Carlos Miguel Corta a marcação Chama pro pé esquerdo Bate direto Espalmou em Guita Jardel Gol É do Grêmio Jardel Jardel O artilheiro do tricolor gaúcho Você está revendo O primeiro Paulo Nunes A quem tenta desviar Estica a perna mas não alcança Agora O Higuita espalma nos pés Justamente de quem Dele o 16 Jardel É do Grêmio É do Grêmio É do Grêmio Foi, 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 foi ele Jardel Gol Gol que aconteceu na segunda etapa Com a ajuda de Paulo Nunes Jardel se livrou da marcação de João Nilson Para marcar o oitavo gol dele no Brasileiro Deixando o Grêmio longe do risco do rebaixamento E o Inter mais distante da chance de classificar Jardel 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 Amém. Amém.